E na região do Médio Mearim, a polícia tenta localizar um suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos. O Erisvaldo Santos traz os detalhes sobre esse caso. Erisvaldo, bom dia pra você. Bom dia. Esse crime aconteceu lá na cidade de Joselândia, no povoado Josenópolis. Joselândia fica na região do Médio Mearim. A vítima, vizinha do suspeito, uma adolescente de apenas 12 anos. O suspeito é Derivan Pereira de Lima. E a menina contou à família que o agressor, além de abusar sexualmente dela, ainda a ameaçava de morte, dizendo que ela não deveria contar nada a ninguém, nem aos pais, nem a ninguém. Não deveria comentar sobre esses abusos. Caso contrário, ele a mataria. Esse crime provocou danos à saúde mental da adolescente, que acabou desenvolvendo depressão. Contra Derivan Pereira, há um mandado de prisão expedido pela justiça. E parentes e amigos da vítima estão oferecendo uma recompensa de mil reais para quem der qualquer informação que possa levar à localização e prisão dele. Informações podem ser passadas à polícia por meio do Disque Denúncia. É o número que a gente sempre repete aqui. É o 181. E tem também um canal de WhatsApp, que as pessoas podem mandar vídeos, mensagens de texto e áudio. O número é o 992-24-8660. O código diário é o 98. A pessoa não precisa se identificar. Voltamos a São Luís. A pessoa não precisa se identificar.